Essa se chama Deus sabe o que faz Da minha autoria Na caminhada lá do lado sei que era Supervivente do mundão, morador da favela Entre outros planos é ser jogador de futebol Mas o destino foi o meu carrito, deu vários nós Classificado por alguns de pivetes E muitas vezes questionando em nossas preces E reclamando da vida que levava Me perguntando adeus só porque a minha mão dele pisava Por várias vezes sem me julgar No fundo de uma mesa e nunca mais voltar Mas eu sabia que algo iria acontecer Eu tenho fé e sei que na minha vida o sangue de Cristo tem poder Tem poder Tem poder Na minha vida o sangue de Cristo tem poder Tem poder Na minha vida o sangue de Cristo tem poder E aí Isso que o que faz? Talvez entro a sonhar por lado e já senti algum momento Se lhe disser, mano, que isso não te abalou, então cê esqueceu que por você Jesus chorou Isso que o que faz? Talvez entro a sonhar por lado e já senti algum momento Se lhe disser, mano, que isso não te abalou, então cê esqueceu que por você Jesus chorou Olha o pulado, sinto falta dos meus camaradas Vale o Zoli, na nossa quebrada, lembrança forte Tempo de infância, pensou só em estilos pela desconfiança Ainda lembro do irmãozinho que gostou de esperar a felicidade que o dinheiro podia dar Na adolescência, gostou de ser tirado, passou a usar droga, 16, fez o primeiro assalto Carrão da hora, na banca não voltava nada, onde chegava o cara abalava Só minas lindas, um pique de foguelo, só via cebobinho com dor de cotovelo Que a ferro e fogo, seu reino ele criou Era considerado na quebrada onde a gente morou Feriu com ferro, o ferro foi ferido Hoje é só um doente querido, assassinado com vários tiros E eu sabia o que faz, talvez sim, por um braço, o diabo, a vida, sem ser algum poder Tudo se lhe disser, mano, que isso não te abalou Então se eu esqueci o que por você Jesus chorou E eu sabia o que faz, talvez sim, por um braço, o diabo, a vida, sem ser algum poder É que a polícia atirou, matou, correu, pulou fora novamente e se escondeu Mais uma baixa ali foi consumado Mais uma mãe que só não teve sangue, nem amada Ele era pai de flormir, eu tinha filho e irmão Uma mulher que hoje chora porque te trazia o pão e o risco das crianças Dava a revolta a ver, ela chorar sem esperança Com seu homem amado, banha de sangue, sem respirar Te juro, aquela cena não sai do meu peça E a trilha sonora de fundo Era de alguém que chora por mais uma vida escurida do seu mundo